Começando mais um vídeo por aqui, hoje estamos no centrinho na Vila da Gamboa aqui no Morro de São Paulo e a gente vai fazer a trilha ao coração da ilha de Tinharé, um nome bonito desse, essa trilha deve ser incrível né? Deve ser demais e vamos revelar tudo aqui pra ti. Então já acompanha a gente até o final que essa trilha promete. Eu sou o Mário. E eu sou a Cavita. Se tu chegou aqui por acaso, nós somos o canal Vida de Possibilidades e a gente tá morando dois meses aqui em Morro de São Paulo e estamos focados em mostrar um Morro de São Paulo diferente pra vocês. No lado B daqui, que vocês não conhecem. Então já faz o seguinte, te inscreve aqui no canal, te conecta bem com a gente que a gente vai mostrar muita coisa linda e vamos fazer essa trilha hoje que vai ser massa. Vamos ir com uma turma forte hoje hein, Cacá. Uma turma animada. Energia pura daqui na sala. É uma aventura, porque a gente não sabe no que a gente tá pisando mesmo. E aí E aí E aí E aí É de boa, bem plana, mas tem muita tirerica, né Mário? Meu Deus do céu. É desesperado, se eu quero que a gente encosta nela, ela dá um salto pro lado. Você faz assim? Ah, é um sentido, aquela porta. Ela é terrível, essa tirerica, hein? E aqui tem muitas mesmo, né? Ela preserva a mar. Ela preserva a mar. Sim, ninguém entra. Se entra, acontece isso. As tirericas são terríveis. E o problema não é o corte em si, mas quando ela corta, começa uma ardência muito ruim. Então assim, é bom cuidar as tirericas. Mas é coisa mais linda, essas paisagens, né? O que tu tá achando? Tu tá achando massa, a gente sai da praia, passa pelo Mangue, agora a gente tá numa região de Caatinga, né? Vai vendo várias árvores, várias espécies diferentes, é muito massa. É muito diferente, né? É muito lindo. E parece que a gente tá indo pra lugar nenhum, mas a gente vai chegar numa lagoa. Isso aqui é o mais louco. Tchau. 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 E essa é a recompensa dessa longa caminhada, a gente chegar aqui e tomar um banho de rio no meio do mangue, um lugar que ninguém vê. É incrível, maravilhoso esse banhozinho aqui, muito gostoso. O difícil são as crianças. Que lindos, são só florzinhas amarelas. É o buquê do que é esse? Não tem um nome o teu buquê? Qual que é o teu nome? Indaia. É o buquê Indaia então. Qual é o teu nome? O meu nome é Cavita e o teu é Clarinha, é isso? Não. Olha, eu decorei. É incrível. Uau, olha essa plumelha! Ela é gigante. Uma árvore. Estão todos os filhos de vocês aí? Não. Porque deixaram um. Eu filmei. Ainda bem que é para fazer silêncio, né? Vai, vai, vai. Será que é o caracol? Será que é meio louco? É, que mundo gosta. Vocês gostam de chocolate? Gostamos. Chegamos aqui na segunda lagoa, segundo banho de lagoa. Vocês tomaram banho? Sim. Estão tudo molhada. E aí galera, a gente fez essa trilha hoje muito massa com o Eco Morro. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto aqui, né? Se tu vier para o Morro de São Paulo, usa Vida10 quando entrar em contato com o Rama. A gente vai deixar o contato dele aqui para vocês falarem e curtirem essas trilhas que são muito legais com ele. Vocês gostaram da trilha de hoje? Sim. Quantos quilômetros vocês caminharam? Dezesseis. Senhor, como é que vocês aguardaram tudo isso? Vocês são fortes, hein? E ainda carregando pau. E mochila. E mochila? Vocês são muito fortes. Eu não levei mochila. Ah, tudo bem. Eu também não levei mochila. Deu pra tudo pra ele. É só o Mário que carregou. Convidem a galera para vir fazer essa trilha. Vem fazer essa trilha. E agora se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Curte esse vídeo. Curte esse vídeo. Comenta se gostou. Comenta se gostou. O Mário é muito legal. O Mário é muito legal. A Capita é muito mais. A Capita é muito mais. Dá tchau. Tchau.